Olá, tudo bem? Eu quero te falar nesse caso, destacar o quadro de gordura no fígado. Esteatose hepática tem sido uma das grandes queixas na atualidade. E muitas pessoas vão ao médico, mulheres, por exemplo, e vão lá fazer uma investigação, um exame de imagem abdominal, procurando outras coisas, até mesmo na área ginecológica. E, de repente, na hora do exame, cruza pelo fígado. E o profissional que está fazendo o exame alerta essa mulher. Olha, aqui está mostrando que você está com gordura no fígado. Procure um gastro. Antigamente, gordura no fígado era um problema comum dos bebuns, dos alcoólatras. Só que hoje, em maior ou menor grau, a grande maioria das pessoas sofrem de gordura no fígado. Eu quero destacar esta íris aqui, quero colocar uma lupa para você, para te mostrar o grau de intoxicação gastrointestinal que tem essa pessoa. A projeção aqui para a área de fígado, lado direito, aqui também é um outro ponto de fígado. Ela está sofrendo muito da sua circulação. A circulação está diretamente relacionada ao fígado. Mas o sinal mais clássico que me manda investigar esse fígado se chama esse aqui, ó. Pterígio. Alguns dizem que é uma carne que está subindo, que está crescendo no olho. E esta carne, esta pele, esta película, ela pode começar insignificante. Às vezes, só uma placa branca, amarelada, leitosa, aqui no branco do óleo. E, de repente, essa placa vai crescendo, crescendo, entra na íris e, às vezes, chega até a pupila. E, quando chega até a pupila, aí o médico tem que raspar, porque incomoda muito a visão. Alguns, erroneamente, chamam isso aqui de catarata. Não tem nada a ver com catarata. Isso é pterígio. E as explicações da ciência médica não convencem. Ah, isso aqui é porque tu é muito sensível ao sol, tu dispôs muito ao sol. A pessoa diz, eu trabalhei muito com solda. Ah, porque não sei... Não. Isto é indício de mau metabolismo de gorduras, por parte do fígado e do pâncreas. Mas, principalmente, o fígado é o sinal clássico de fígado gorduroso. E, quando se fala em fígado gorduroso, aí você começa a pensar em gordura, e está certo? Fritura, está certo? Fritura é inimiga do fígado. Mas, a grande causa subjacente, que está por trás da gordura no fígado, se chama carboidratolismo. Excesso de carboidrato. De pão, de massas, de pizzas, de doces, de refrigerantes. E isto vai sobrecarregando o fígado. Vai, às vezes, aumentar o colesterol. Outras vezes, aumentar o triglicérides. Outras vezes, vai te causar pedras na vesícula biliar. Tá? E há necessidade de correção dos hábitos alimentares. E deixa eu te dizer, o fígado gosta de alimentos amargos. Você que tem esse quadro de gordura no fígado, que tem pterígio, você tem que comer muito rabanete, muito almeirão, a família dos almeirões, que são vários, alimentos amargos, giló, berinjela. O fígado gosta de alimentos amargos, mas não gosta de amargura de espírito também. Tchau. Tchau. Obrigado.